Música Segura a mão dele aí, segura a mão dele Dê a mão dele aí, dê a mão aqui Levante a mão dele bem alto assim, bem alto Levante a mão dele aí Bem alto assim, aqui em cima, assim ó Os profetas aqui, a manção de Deus aqui Os corvos levavam carne e pão Pela manhã e pela noite para Elias lá em Querite Levante, isso aqui é profético Levante a mão do teu irmão, você vai falar com autoridade Sacode ele, fala com ele assim ó Se prepare Porque aquele, aquele camarada, pode falar Aquele sujeito Aquele invejoso Aquele linguarudo Aquele sem vergonha, aquele sem caráter Que fala mal de você Fala com ele, Deus vai usar ele Para abençoar tua vida Dê a mão, dê a mão aí Dê a mão, dê a mão Ai, 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 ai Segura a mão dele, levante a mão dele bem alto aí Levante a mão dele Levante a mão dele bem alto Levante a mão aqui ó, levante a mão Eu não sei você, eu não sei você Miriam Eu não sei você Pastor Clésio Eu não sei você Profeta, olha só, eu sei você Tiago Pastor Tiago, olha só, escute bem Levante a mão bem alto Isaac, mas eu estou ouvindo uma coisa estranha aqui Eu estou ouvindo barulho de espada explodindo aqui, Ana Paula Ele é o Eu perguntei o que é O senhor falou assim Eu vou começar a fechar os terreiros de uma cuba Perto da tua casa Levante a mão dele, dando glória Dando glória, dando glória Dando glória, dando glória Dando glória, dando glória Pega a mão dele aí, pega a mão dele Sacode a mão dele aí ó Se tiver um som vai pegar Fala com ele assim ó Receba a glória, receba a glória Solta o playback Receba a glória Receba a glória, receba a glória Receba a glória, receba a glória Levante a mão dele bem alto assim Bem alto assim ó Eita Te amo, pastor Amanda Levante a mão dele bem alto assim ó Pega a mão dele, mas não só assim ó Pega a mão dele assim Levanta assim ó Eu quero ouvir o coral Vamos lá, vamos lá Quem pediu Pra Deus Tá fraco Quem pediu Se prepare 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 Ai eu tô sentindo ele aqui Levante a mão assim ó Ele já ouviu O teu clamor E o que? E não mandou ninguém Vai aqui Olha só É a sua presença Aqui neste lugar Levanta a mão pra adorar Quando ele chega A doença vai embora Quando ele chega Meu Deus, meu Deus Ele já chegou aí ó Quando ele chega Já tá chegando aqui ó Quando ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu Pra ser renovado Seja renovado agora Quem pediu Pra ser curado Seja curado agora Quem pediu Pra se transformar Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Porque ele vem Ele vem Sentando pelos mortes Ele vem Sinta ele aqui Ele vem Ele vem Abre a ser renovado agora Ele vem Ele vem Levante as mãos assim ó Levante as mãos assim ó Levante as suas mãos Você está sendo curado Você está sendo renovado Porque ele vem Por que ele veio Porque ele vem Porque ele vem Quem pediu Quem pediu Pra ser renovado agora Quem pediu Pra ser renovado Pra ser renovado Seja curado agora Seja curado agora Quem pediu Pra ser renovado Se prepare Seja curado agora Vem cá Sem renovar Seja curado agora Ele vem Ele vem Se não me enxerga Ele vem Sinta ele aqui Ele vem Olha o olho Você está sendo renovado Vem, vem, vem Já passou a sentir Ele vem Se não me enxerga Ele vem Se não me enxerga Vem, vem, vem Você está vendo Meu Deus, meu Deus, como é que é? Você está sendo educado Você está sendo educado Você está sendo educado Ele está aqui Ele está aí Ele já chegou Você está sendo educado 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 Seja com Ele aqui Seja com Ele aí Porque Ele veio Receba a glútea, receba o lugar Receba o sal e a libertação Receba a glútea, receba a glútea, receba a glútea Receba a glútea, receba a glútea, receba a glútea Receba o milagre, receba o sal e a libertação Receba a glútea, receba a glútea, receba o lugar Receba o sal e a libertação Levante a tua mão Porque Ele veio Porque Ele veio Porque Ele veio Ele veio